Três tipos de Youtubers Número 1 O que faz animação? Ok Depois de 4 horas eu acho que completei 15 segundos de animação Só falta eu fazer mais 14 e ano que vem eu posto Número 2 O Youtuber de polêmica É galera Aparentemente descobrimos provas inéditas que comprovam a ligação entre Felipe Neto Pouca vista astronômica entre jovens brasileiros Para mais informações Número 3 O que faz shorts? Fala galera Eu sou Massa Verde e eu irei responder suas perguntas Então bora lá galera O que você está fazendo? Coisas mais nostálgicas da infância Celulares Amanhã eu posso jogar no seu celular? Ah toma aí Obrigado Desenhos da TV Vai lá Goku Está chegando Mata ele Músicas Caraca Eu escutava essa música lá em 2012 Deixa eu ver aqui Coisas para se fazer nas feiras de julho Viajar E aí nós podemos ir para a praia Ou para fora do Brasil Tipo ir para a Itália Que tal Bom Você tem dinheiro para poder pagar? Ah Não É complicado né cara Aprender algo novo Hum Acho que vou começar a ler esse livro Só deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular Hã Não fazer nada Mano você que ir lá na minha casa Para poder jogar no meu console no O que que tu está fazendo? Coisas que toda mãe faz Número 1 Localizar coisas Ô mãe você viu onde eu coloquei minha cueca? Você colocou no micro-ondas Quê? Como assim eu coloquei no micro-ondas? Como é que tu sabia? Número 2 Saber quando você está mentindo Pode falar É você que quebrou aquele copo né Quê? Não Por que eu quebraria? Não contaria para você? Está na cara que foi você Ah mãe não me bate Número 3 Passa É Você não vai me bater não né Passa Como mentir para uma pessoa Número 1 Treina mentira Ok Eu não comprei o refrigerante porque acabou Eu não comprei o refrigerante porque acabou Eu não comprei o refrigerante porque acabou E aí meu chapa Você comprou o refri que eu pedi? Eu não acabei comprando o refrigerante porque estava muito caro Se você quiser comprar Trabalhe seu preguiçoso Não Calma Não era para falar isso não Número 2 Invente uma história boa Então deixa eu ver se eu entendi Você não foi já para a escola porque uma bomba caiu do céu e quase explodiu a cidade toda Mas de repente apareceu um super herói e segurou a bomba E impediu que todo mundo fosse de beleléu Então eles fecharam a escola por hoje porque virou um feriado É Ah pô Por que você não me disse antes? Como pessoas tímidas agem em? Restaurantes Aqui está senhor Ah Muito obrigado Mas essa não é a comida que eu pedi Disse alguma coisa? Ah Nada não Só agradecer mesmo Escola Com licença Douglas Ah Oi Poderia vir aqui na frente e ler por favor? Internet Ha 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 Vem se melhorar no jogo seu lixo Ai como eu amo internet Garotas vs Garotas parte 3 Garotas brigando E você é chata toda hora sabia? Quer saber de uma coisa? Você não está mais convidada para minha festa Garotas brigando Mano Você quer ver uma coisa engraçada? Quero Ô Kleber O Marquinhos falou da sua mãe Garotas vs Garotas Amizade de garotas Ha 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 Sim sim Mas a gente conversa mais tarde tá bom? Até mais best Clara do céu Você não tem noção do que aconteceu Meu A Ana me ligou aqui Nossa Que guria chata Amizade de garotos Ah moleque Vai embora da minha casa vai Cala sua boca seu idiota Você não manda em mim? Tá tá Vai embora daqui vai Meu querido amigo Jonathan Como é bom saber que apesar de nossas piadas a respeito da mãe de cada um Sei que posso contar com você em todos os momentos difíceis Eu te amo Meu amigo Jogos que todo mundo ama Número 1 GTA Ok Então o comando pra poder dar o soco mais forte do mundo é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A Será que ativou? Aí seu feioso O que que você tá fazendo aqui? Número 2 Minecraft Será que eu deveria continuar cavando pra baixo? Ah, não vai dar nada não Maneiras de lidar com a raiva Número 1 Conte até 10 Ok 1 2 3 Número 2 Desabafe com alguém Certo amigo Pode contar tudo o que tá sentindo pra mim, tá? Uhum Obrigado José Nossa, mas sério Tô com ódio do José recentemente Ele fica toda hora falando Ai, pode contar comigo se quiser Aquele jeitinho dele me irrita tanto E eu acabei de perceber que eu tô falando mal de você na sua frente Número 3 Desconto em algo Ai pai, você viu meu ursinho de pelúcia? Medos que toda criança tem Dentista Jorginho, tu é o próximo, tá? Mãe, eu não quero ir Universo Ae mano Você sabia que daqui a uns milhões de anos o sol vai explodir? É Calma O sol vai explodir? É E vai destruir a terra também Destruir a terra Escuridão Hum, vou ter que ir no banheiro Hum, acho que dá pra aguentar até amanhã Cara Quando é pra se falar do clima Eu percebo que muita gente concorda sobre uma coisa O inverno é muito bom Mas Eu discordo disso Como um fã da estação da primavera Eu tive que vir dar minha opinião sobre isso Eu vejo muita gente falando que o inverno é maravilhoso Por N motivos E os mais populares são que você pode usar casaco toda hora É muito bom você dormir com vários cobertores E também não tem mosquito E as pessoas tem até um ponto Porém elas acabam esquecendo do pior ponto do inverno A água Meu irmão Quando eu lembro de que a água do inverno passa a ficar a menos 50 graus Eu perco toda a paixão por essa estação Porque a experiência do inverno vai disso Pra isso Ai, hora de tomar banho Professor de cada matéria Matemática E com base em todos os cálculos Podemos ver que Joãozinho comeu 4200 melancias Professor, não entendi como eu resolvo isso daí não E tu acha que é problema meu agora? Você passa a lei inteira conversando o que eu resolvo pra você depois? Quer saber de uma coisa também, moleque? Sai da minha aula, sai! Inglês E como eu falei Abacaxi no inglês fica Pineapple E também Ô teacher, dá pra poder ir no banheiro? E como é que se fala inglês? É Como é que é? Ah, vai tomar no... Educação física Ô profe A gente vai fazer o que nessa aula? Futebol? Vôlei? Hehehe Vocês me decepcionaram no interclasse Vou jogar xadrez até o final do ano Trabalhando por um ano Um dia trabalhando Uf Meu primeiro dia trabalhando Eu tô tão animado Hum Que bom pra você, amigo Esse lugar vai acabar com você O quê? Nada 6 mil vezes trabalhando Bom dia, moço Nossa Você tá bem? Tô sim Eu só tô querendo ir pra casa mesmo Acho que você deveria parar de trabalhar aqui Sério? Eles dizem que tratam os funcionários como se fossem lixo Eu acho que você deveria tomar no seu... Um ano trabalhando Então você vai cuidar desse setor aqui Ok? Tá bom Nossa Eu tô tão animado pra trabalhar aqui Hehehe Que bom Eles vão acabar com você Trabalhos que mais estressam Telemarketing Bom dia, senhor Gostaria de ensinar o nosso pacote promocional de... Não Eu já falei pra pararem de ligar pra mim Eu odeio vocês Já é sexta-feira Calma Falta pouco pra poder acabar Garçom Aqui está seu hambúrguer, senhora Com esse atraso de chegar na minha mesa Eu até perdi o apetite E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí Tá me dizendo que fazer vídeo é estressante? É, mano Cansa demais Inscreva de dar um pouco a 지금까지 Também E aí E aí E aí